Hora certo pra você que quer comprar o seu carro zero quilômetro, semi novo, aqui na original. Vamos mandar preço hoje, Silvio? Vamos começar pelo trânsito. Vamos lá, Honda Civic. Honda Civic 9898, completo, automático, tá? Esse carro tá pra fazer R$ 32,900. Ah, vamos baixar esse preço, R$ 29,00 e... R$ 31,600. R$ 36,00. R$ 31,600. Dá pra fazer. Claro que eu sei que você chega aqui e diminui, tá? R$ 31,500, R$ 34,00. Agora, esse Xixara é muito legal, veio parar aqui numa ideia muito legal, que alguém veio, ganhou esse carro num sorteio e tal, e você tem esse Xixara zero quilômetro. Zero quilômetro, Xixara GLX 1.8, 16 válvulas completo. Esse carro dá pra fazer R$ 31,5. Vamos abaixar esse preço. Abaixa isso. Vamos lá? Final de semana R$ 29,5. R$ 29,5, gostei, gostei. Se não vender na segunda-feira... R$ 29,400. R$ 29,400. R$ 29,400 ficou esse carro. Você tem toda a linha Volkswagen. Corre, corre, porque hora certa aqui na original, é na Avenida São Miguel. Ah, um carinho especial pra você que tá assistindo Shop Tour. Chegou aqui, vai comprar o seu carro da linha zero quilômetro, eu assisti Shop Tour e eu vou ganhar protetor de cartas de tanque cheio e... Tapete. Tapete, jogo de tapete. Vamos mostrar essa paratinha 1.6. É 1.6, é a direção conjunto elétrico e alarme. Dá pra fazer, nesse final de semana, R$ 27 mil. Se você trouxer seu negócio de pagamento, vai fazer bom negócio. E tem mais uma opção? Vamos encerrar aqui, mostrando esse polo? É um polo classic, 1.8, a direção, trio, rodas e parol de milha. Nesse final de semana, oferta única também... Quanto? R$ 27 mil. R$ 27 mil. Você vai fazer financiamento, você vai trazer o seu carro, Venha pra cá, porque atendimento especial de segunda a sexta das oito às vinte, Sábado das oito às oito, domingo das nove às oito, Aves São Miguel, 8.655. Telefone? 6.137-3700. Original, essa semana, bom negócio. Consumidor Shop Tour, jogo de tapete, protetor de cartas de tanque cheio. É só pra você. Vem pra cá.